Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão ainda esta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Para quem não me conhece, meu nome é Keck Stein, sou analista técnico aqui na ADV, vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado, vamos falar sobre Bovespa, que no dia de hoje fechou mais uma vez em alta, na máxima do dia foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, dando preferência a todos os membros, tem ativos aí não tão legais, mas em termos de volume financeiro, desculpa, mas como são membros eu trouxe, tá bom? Mas caprichem aí membros nos pedidos, tá bem feia a lista de hoje aí, pra ser sincero, tá? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo aqui pra ajudar a gente no canal. Bora lá! Então vamos lá pessoal, Bovespa aí na tela já, pra quem pulou a vinheta, por gentileza, não esquece do joinha, tá? Ajuda muito a gente aqui no canal. E Bovespa, no dia de hoje, alta de 0,68%, dando sequência aqui depois do sinal de fundo que foi apresentado, vindo aí em direção à resistência mais elevante, que a gente vinha comentando, nos 130.416 pontos, até a região dos 130.650 pontos. Essa faixa de preço aqui tá do índice. Conseguiu confirmar um fechamento acima aqui ontem, hoje deu sequência, apesar de ter começado o dia aí caindo, conseguiu se recuperar. Então a expectativa é boa de poder vir testar realmente aí essa região nas próximas sessões, mas lembrando, tá? Dando sequência no sinal de fundo que já foi apresentado aí há algumas semanas. Então a expectativa ainda segue mais positiva e poder ter algo mais pra cima aí nas próximas sessões. Isso significa que não pode ter uma correção aí no meio do caminho? Não. Pode ter um dia de indefinição, tá? Se a gente pegar na mínima pra máxima aqui, o Bovespa subiu 1,24%, tá? Dois dias seguidos, né, que ele fez isso. Vai lá embaixo e se recupera. Vai lá embaixo e se recupera. Bom, se a gente tiver aqui um pequeno de definição pra depois da sequência, também seria uma possibilidade. Mas seguimos com o viés mais altista. Suporte na região da média, no 128,600 até a região ali dos 128,960. Viri índice na sessão de hoje também fechando na máxima, chegou a abrir aí em queda de 0,5%. A gente até assustou ali na nossa sala ao vivo hoje pela manhã. Estranhou um pouco aí essa abertura com esse gap de baixa. Mas se sustentou na região de fundo anterior, inclusive nem perdeu, né, a mínima do fundo anterior aqui. Só confirmar, né, na verdade. É, não perdeu. Bateu na mesma mínima, mas não perdeu, tá? E se recuperou. Foi bonito de ver aqui o que foi apresentado, tá, na sessão. Bateu aqui nessa região de resistência dos 132.070. Tem resistência nesse topinho dos 132.579. Até a média de 200, dos 132.974. Enfim, como veio com bastante força, a expectativa é boa de poder ter algo mais pra cima, tá? Podendo romper essa região ou ainda testar aquele nível de preço, 132.900. Sendo bem otimista, a região de 133.403 aí pra sessão de amanhã, eu digo, tá? Não que essa semana não pode testar lá, mas pra sessão de amanhã. Então, sendo bem otimista, aquele nível de preço mais acima. Suporte vai ser a região da média, nos 131.200, com essa regiãozinha de topo anterior aqui também, tá bom? Então, depois a região da média. Apresentando, finalmente, queda, meus amigos. Queda aí de 0,66%. Pra quem acompanha há bastante tempo aqui, tá? Eu venho falando. Enquanto o dólar não voltar pra cima dos 5 reais, o meu viés é mais negativo. E aí, hoje, ele deu essa pauladinha. Perdeu o suporte aqui na faixa dos 120 mil... Dos 120 mil pontos. Gráfico de 120 minutos. Mas a faixa aqui dos 963 pontos, tá? Então, o dólar perdeu aí. Vai estar com o pimenta aqui hoje. E deslanchou, né? Aqui pra baixo. A gente conseguiu pegar essa vendinha aí. Eu fiz uma primeira tentativa, ele não veio. Foi lá me aviolinar. Na segunda, eu entrei de novo. E aí, foi show de bola, né? Ele andou aí 21 pontos a favor dentro da operação. Foi show de bola mesmo, assim. Pra tentar recuperar aos poucos aí, os meus resultados aqui na sala ao vivo. De qualquer maneira, esticou bem. Pode ter alguma tentativa de repique por aqui. Mas sem resistência nos 950. Bateu lá, gerou sinal negativo. Meu foco seria na ponta vendedora. Se já abrir lá no gap de alta, também meu foco seria na ponta vendedora. Tentando pegar o fechamento do gap. E mais uma vez, a região dos 930 como suporte. Falando aqui do DI, na sessão de hoje, apresentando aqui uma... Deixa eu ver se carregou. Uma queda aí de 0,6%. Então, como a gente vinha mencionando, poderia bater na região da média do semanal, gerar um sinal negativo. E olha só. Gerou, né? A expectativa é realmente mais negativa. Tem a média de três períodos, nos 9,780. Mas a expectativa é que pega. Mesmo que fique namorando aí um pouquinho, dão a segurada, ameaçam fundo. A expectativa é de perder aí essa região, dado o cenário mais negativo do semanal e do mensal, tá bom? Então, sigo ainda mais negativo. Petrobras, na sessão de hoje, apresentando uma queda de 1%, pessoal. Gerando aqui uma perda de mínima do que no anterior. Então, gerando um novo sinal de topo por aqui. É um topo ascendente, tá? Pode ter uma nova correção. Lembra que eu comentei com vocês? Olha, essa correção foi muito curta aqui. Então, esse movimento tende a não ir tão longe. A chance dele ir tão longe, assim, é menor. E aí, a gente realmente tem essa sinalização sendo apresentada. Podemos ter algo em direção aos 41,60 mais uma vez. Para quem tem interesse em compra, eu olharia mais próximo desse nível de preço aí, de suporte. Tem o suporte também nos 41 reais, que seria esse fundo. Perdendo esse fundo, anula a tendência de alta. Enquanto não perder ele, a gente segue ainda dentro dessa tendência. Vale, na sessão de hoje, queda de 2%. Basicamente, veio para fechar aqui o gapzinho anterior. Para quem estava comprado aí de novo, passou um suador aqui. Vai ter que manter o stop ali no 65, tá? Ainda abaixo desse fundo, se permaneceu comprado, tá legal? Enfraqueceu bastante a expectativa de poder ter algo mais para cima aí, tá? Enfraqueceu bem. Por quê? Porque voltou para baixo das duas médias novamente, né? A gente estava brigando... O papel aí estava brigando para voltar para cima delas. Quando conseguiu, devolveu aqui. Então, assim, eu ficaria de fora, tá? Da posição aí. Eu não ficaria olhando para a compra. Enquanto não voltar para cima do 69,50, tá? Só um minutinho. Retomando aqui, então, pessoal. Então, o ideal seria realmente aguardar para a compra aqui acima do 69,50, tá? Para ter um viés mais positivo realmente aí nessa operação, tá? Enquanto ficar trabalhando aí embaixo, eu ficaria de fora aqui da Vale, tá bom? Não me chama muito a atenção. Ah, Caioque, mas e se gerar fundo de novo em cima do suporte aqui? Mesmo assim, eu ficaria de fora aí dessa posição, tá bom? Dando sequência aqui, pessoal. Agora falando das recomendações de string trade, hoje a gente teve a saída aqui da CSNA3 nos 18,37. Foi bem próximo do nosso preço de entrada aí, tá? Mas acabou acionando aqui o nosso stop, tá? Então, a gente ficou de fora aí a partir de agora dessa posição, tá legal? A gente teve uma perda aí sobre o capital total de menos 0,07. Para vocês terem uma noção de como realmente aí foi bem próximo da entrada aqui nesse stop, tá legal? Tivemos aqui a saída de plano plano no objetivo, tá? Bateu ali nos R$13,23. Fechou acima ainda, inclusive. Fechou com alta de 7,58%. Nova máxima histórica. É um viés bem positivo e a gente pulou fora aqui no alvo, tá? Com um ganho aí de 0,75% na operação, tá legal? Seguimos comprados aqui em Cozã, que no dia de hoje fechou com queda de 0,21%. Tá com dificuldade de dar continuidade aqui nesse rompimento que foi apresentado anteriormente, tá? Então, vamos ficar atentos com relação a isso. Itaúsa, sigo comprado, ficou a 4 centavos do meu alvo ali na sessão de hoje. Fez um belo de um rompimento aqui, um gap de fuga sendo apresentado, confirmando o pivô com força na ponta compradora. Um ganho bem positivo aqui em Itaúsa. Expectativa de boa de poder ter aí o teste nessa região do nosso alvo nos próximos pregões. CPL é 6, alta de 0,77%. Também segue dentro da sequência aqui. Finalmente conseguiu acelerar o movimento. Então, a gente segue comprado tentando pegar continuidade, tá? E Cielo, também com alta de 0,95%. Expectativa boa de poder ter algo mais pra cima aí na sessão, tá bom? Então, a gente segue ainda posicionado nas próximas sessões. Perdão, segue ainda posicionado aqui em Cielo no swing trade. Agora, atendendo aqui os pedidos de análise, começando por Bradesco. Na sessão de hoje, alta de 2,34%. Bradesco, depois do sinalzinho de fundo aqui, resolveu acelerar aqui o repique de alta. Tem resistência nos R$14,22, tá bom? Depois disso, pegar o Fair Value Gap aí, né? O famoso Fair Value Gap aqui. Ficaria na região dos R$14,70, tá? Então, primeira resistência, R$14,22. Segunda resistência, R$14,70. E aí por diante, né? Média de R$200, mais a média de semanal nos R$15, 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 R$15. Então, tem bastante nível de resistência ainda pela frente. Para quem está posicionado aí, tentando pegar esse repique, recomendo elevando aí pelas mínimas ascendências aqui no papel, tá legal? Fras 3, na sessão de hoje apresentando aí, alta de 1,56%. A partir de agora, são os pedidos aí dos membros. E aí, por gentileza, membros caprichem mesmo, tá? Ficou legal aqui esses pedidos. Principalmente em termos de volume. Fras 3 aí, alta de 1,12% na sessão. Basicamente aí, batendo numa região de fundo, mais fundo, mais topo anterior aqui. Mas está conseguindo se recuperar. Pode ter algum processo de recuperação aqui, de correção aqui em cima da média. O que chamaria atenção aí para a compra nas próximas sessões. Então, assim, para quem está interessado em comprar, eu aguardaria aqui uma correção, tá? Ah, Kaique, mas disparou aí, eu não vou entrar? Não recomendo, tá? Não tem sinal de entrada aqui nessa disparada, tá? Agora, após uma correção, sinal de fim, faz sentido tecnicamente, tá? Falando aí de TFCO, track field, na sessão de hoje aí, queda de 0,83%. Sendo bem sincero, não, é um papel que me chama atenção aí para nada. Também aguardaria aqui uma correçãozinha nos R$14,00 aí para tentar arriscar uma comprinha e pegar algo mais para cima aqui, tá? Enquanto isso não for apresentado, também ficaria de fora aí do papel. MRV3, na sessão de hoje aí, apresentando uma alta de quase 4%, voltando aí para cima da média móvel de 3 períodos. Hoje poderia ter gerado uma sinalizaçãozinha de topo aqui, conseguiu apresentar bastante força, inclusive aí na ponta compradora, ainda trabalhando abaixo dessa lateralização aqui, mas se resolver esticar aí esse repique, pode bater aqui na resistência dos R$8,15, R$8,20, até a região dos R$8,70 ali, que seria a região da média móvel do gráfico semanal, tá? Então, pode ainda ter esse repiquezinho buscando essa região de preço aí, a MRV3. Eu não vejo compra aqui, tá? Se escorregar e ainda tem que ser um perfil bem arrojado aí, pelo menos dois quindlezinhos aqui, girar um rompimento na sequência, jogar um stopzinho curto, daria para tentar arriscar mais uma vez. Teria que ser com perfil arrojado, tá? Então, tem esses níveis de resistência aí pela frente que eu mencionei. Caixa Seguridade, na sessão de hoje apresentando aí estabilidade, 0,07% de alta. Chegou a subir bem na sessão, chegou a trabalhar ali com alta de 1,56%. Pode gerar um novo sinalzinho de topo por aqui, tá, pessoal? E vai ser um topo descendente dessa vez, inclusive. O semanal está dentro de um processo de correção, apesar da semana em alta aí, a gente vê que já perdeu o mínimo da semana anterior ali, então, assim, seria interessante se viesse esse movimento aí do preço em direção à média de semanal, tá? O que isso significa? Que a gente poderia ter esse movimento sendo apresentado aqui no diário em direção aos R$13,20, R$13,10, tá? Então, atenção aí aos comprados, se perder esse fundo aqui nos R$13,57, é sinal de saída, tá bom? De curto e médio prazo. A N4, na sessão de hoje, alta de 2% na sessão. Pode ainda esticar o movimento aí em direção a essa região de topos anteriores, a gente já comentou sobre isso aí, alguns fechamentos atrás, tá? É o nível de resistência mais elevante. Eu só olharia pra compra acima dessa faixa de preço, tá bom? Bateu ali três vezes já seguido, então, eu só compro um sinal de fundo acima desse nível de preço aí. Klabin, na sessão de hoje, alta de 1%, basicamente, ameaçou da sequência no topinho que tinha sido apresentada aqui e reverteu, né? Então, a expectativa boa de poder ter algo mais pra cima aí nas próximas sessões, a partir de agora. A resistência mais elevante vai ficar ali na faixa dos R$22,50, tá? Que é nessa região de topo aqui em cima. Bom, tem essa máxima aqui também, nos R$2,204, mas essa aqui é a mais elevante mesmo, tá? Falando agora de Reddoy, na sessão de hoje, é apresentando uma alta de 2% na sessão, mas segue dentro do movimento de baixa aqui, tá? Pode ter alguma tentativa de repique. Essa região de resistência de fundos mais a região da média, nos R$26,70, aí, é bem relevante, tá? Então, fiquem atentos, pode bater ali e gerar novo sinal negativo, o que abriria a possibilidade de venda, tentando pegar algo mais pra baixo aí, tá? Então, eu ficaria mais atento aí nessa possibilidade de uma vendinha aqui, tá? Não me chama atenção pra compra aí o papel. Inclusive, gerou sinal de topo descendente lá no mensal, abaixo na média. Então, eu ficaria com o pé atrás aí de qualquer compra no papel. JHSF3, na sessão de hoje, alta de 2,35%, gerou uma sinalização de fundo, mas contra a atual tendência de baixa aqui, tá? Então, tem resistência na média dos três períodos, nos R$4,45, depois a região dos R$4,70, que é próximo desse topo, mais a média do semanal e de 200 períodos. Essa aqui é bem relevante, inclusive, tá? Tá gerando sinalzinho de fundo lá no semanal, Kaique. Eu ficaria de fora de qualquer forma, tá bom? Não me arriscaria aqui no papel, não, tá? Tá aqui nessa região de fundo anterior, no diário também, mas tem muita resistência pela frente. Eu prefiro alocar meu capital nesse papel só depois que ele voltar pra cima dos R$4,70 e gerar um novo sinal de alta aí, tá bom? E por fim aqui, Ambev, pessoal. Na sessão de hoje, alta de 0,31%, chegou a subir bem na sessão, chegou a apresentar alta de 2,15%, mas mesmo fechasse aqui na máxima, não mudaria nada, tecnicamente, tá? Seguiria ainda dentro de uma tendência de baixa. E ainda segue, né? Inclusive, ameaçou aí um fundinho de novo aqui no semanal, mas tem muita força aí. Então, assim, tem resistência na média de R$13,00, nos R$13,00, na média de R$62,00, nos R$13,21, que é bem esse topinho também, e depois a média de R$200,00, nos R$13,50. Ou seja, pessoal, tem bastante dificuldade por aí também a Ambev, tá? Eu só olharia com bons olhos a compra acima dos R$13,50, realmente, tá bom? Eu deixaria realmente os compradores e vendedores brigarem entre eles aí, nesse meio do caminho, para ver se realmente ela vai conseguir se recuperar. Olha só como que... Olha, é bem ruim, né? Tecnicamente falando, se a gente olhar a Ambev aí, desde 2021, ela praticamente só anda de lado. Então, assim, por que eu vou comprar um papel que eu não tenho expectativa aí de rompimento, de andar, de ter uma tendência, sabe? Não me chama mesmo a atenção, tá? Tentem olhar para ativos aí mais alinhados, tecnicamente, tá? Principalmente esses aí mais próximos de máxima histórica, tá? Como o Bovespa já renovou também a sua máxima histórica, então tentem olhar para esses ativos. tecnicamente, eles são mais fortes aí e tendem a apresentar melhor performance também quando comparado a esses outros ativos, na sua grande maioria dos que vocês pediram aqui hoje, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Peço desculpas aí pelas pequenas pausas. Amanhã estamos de volta a partir das 8h45 da manhã, combinado? Um grande abraço a todos vocês e até mais.